Música Firmeza galera de sempre, meu nome é Fabiano de Lima, sejam bem vindos ao nosso canal E hoje eu vou ensinar para vocês uma receita que eu uso faz algum tempo já De um chá que serve para aliviar os sintomas da tosse E também ajuda o peito de vocês a expectorar, o pulmão de vocês a expectorar Música Para essa receita eu uso gengibre, lavem bem o gengibre antes de picar ele Eu também uso mel, no caso eu uso mel silvestre que tinha aqui na minha horta Mas vocês podem usar outro mel também, que pode ser de laranjeira ou qualquer outro desse que ele seja puro E uso limão cavalo, mas vocês podem utilizar limão cravinho, taiti, não importa né Aí vai da pessoa Então o que eu faço? Eu pego um pedaço mais ou menos desse tamanho de gengibre, não precisa ser muito grande E aí eu pico ele bem fininho, que é para ele poder ferver melhor né Que é para as propriedades dele saem mais fácil na água Até porque o gengibre é uma raiz fibrosa E é importante galera, vocês não inciderem muito na quantidade de gengibre Porque senão o chá vai ficar muito forte né A não ser que você queira que o chá fique forte Mas o caso é que se você tomar um chá muito forte tem o perigo de dar azia Algumas pessoas tem azia com gengibre Então eu aconselho vocês comerem alguma coisa antes de tomar esse chá A medida de água que eu uso é uma caneca e meia Mas vocês podem colocar mais água certo É que o caso dessa uma caneca e meia aí É porque eu gosto de um chá mais concentrado mesmo Mas como eu disse, aí fica a gosto de quem faz Então eu ponho o chá para ferver em fogo alto Não reparem galera, porque o fogão está um pouco sujo Eu cozinhei na parte da noite e não deu tempo de limpar Eu vou esperar mais ou menos entre 10 e 15 minutos Que eu acho que é um tempo bom para ferver o chá certo Se vocês quiserem deixar mais não tem problema também E aí eu coloco um pouco de mel, mais ou menos dois dedos Certo, então eu adoço esse chá com mel Primeiro que o mel já possui boas propriedades para o organismo E depois que é mais saudável do que o açúcar Aí eu coloco o chá, coloco o chá junto com o mel E depois eu vou misturar bem para que o mel dissolva bem na água Então vocês estão vendo aí que ele tem mel embaixo e água em cima E ele dilui bem na água E aí ela vai ficar com uma coloração mais assim, castanho claro Vai ficar de uma cor bonita até E aí eu vou mexendo aí, vou mexendo, pá Aí, beleza, deu certo Aí eu vou colocar o limão cavalo No caso eu utilizo metade de um limão Tem gente que gosta mais azedo, menos azedo Mas para mim, eu prefiro colocar meio limão mesmo Puxar, ficar mais gostoso Eu prefiro assim E serve melhor para mim, assim, das vezes que eu testei Depois disso é só mexer E tá pronto para tomar No caso vocês vão tirar as sementes, né? Vai ter um pouco de semente boiando aí Não pode ficar semente Não faz muito tempo que eu tive uma gripe E aí eu acabei sarando da gripe Porém, né? Sempre fica aquela tosse no final da gripe, certo? Quando a gente tá sarando E esse chá atenuou a minha tosse E atenuou a tosse da minha namorada também A gente pegou gripe mais ou menos Na mesma data Quem tem namorada, né? Sabe que quando um pega gripe, o outro pega também Não tem como escapar, né? E aí eu tô mostrando isso pra vocês Pra ver se ajuda, né? Mas no caso Se não for tão bom assim pra vocês Quanto foi pra nós Pelo menos é um chá gostoso Bom pra tomar no inverno Galera, esse chá aqui não substitui remédio nenhum Certo? Ele só é uma forma mais natural De vocês fazerem algo Pra amenizar a tosse de vocês, né? Como no caso já testei várias vezes No meu caso E amenizou a tosse Então eu tô passando esse conhecimento pra vocês também Além de tomar o chá É muito importante vocês se agasalharem Porque existe uma relação entre passar frio E tossir Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E que ele sirva pra vocês de alguma forma Dê aquele joinha Pra me dar aquele apoio Se inscreva no meu canal E até a próxima